Quem quer ganhar? Quem quer ganhar 105 dólares? É só digitar aí no chat cupom ator pra participar do sorteio de 105 dólares. Então vamos lá, guys. Vamos ver quem vai levar aí os 105 dólares no CSGUNET que usando o cupom ator vai para 147 dólares. Mano, vai passar aqui, ó. Pra isso daqui, ó. Vai passar desse daqui ainda. Vai chegar lá no 22. Eu sei muito dessa roleta, ó. Binho, você tem Steam, senha e SteamGuard? Mano, pelo amor de Deus, possa receber trocas? Uma vez eu ganhei uma faca de, porra, 3 mil reais pro menino que o menino não conseguia aceitar porque ele não podia receber troca. Tenho conta. Tá bom, Binho, mas você tem conta com SteamGuard e tudo mais? Pera aí um minuto. Não, não, não. Você tem SteamGuard? Você tem Steam com SteamGuard? É o primeiro. Vou ver. Mano, tem que ser uma conta com SteamGuard, tudo bonitinho, padrão. Sabe por quê, ô Binho? Você criou a conta recentemente, provavelmente. Você não configurou nem o perfil ainda. É aqui, ó. A restrição do mercado com certeza vai ter. Bem que ele não tem nenhuma restrição no mercado. É, ele joga Stumble Guy, Step Ninja e Cuphead, mano. Mas será que ele consegue receber troca? Esse é o ponto. Mano, ele consegue receber a skin normal. Vamos mandar, sei lá, uma skin pra ele de, sei lá, R$2, R$0, 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 R$0. Você iniciou a sessão em um novo dispositivo. Para proteger seus itens, você não poderá efetuar trocas a partir deste dispositivo por 7 dias. Não tem importância isso daqui porque ele consegue aceitar o item lá. Ó, Binho, as skins que a gente for ganhar aqui no CSGO.net, você vai ter que aceitar aí do seu dispositivo que você tem logado, tá bom? Então, vamos lá. Vamos depositar aqui pra ele agora, via PicPay, usando o cupom ATOR, a bagatela de R$105, que vai virar R$147. Simplesmente pelo fato do cupom ATOR dar esses 40% de bônus. Vamos lá. Não, Cló, e se o Binho quiser começar a jogar CS? E se o Binho não tiver um PC pra jogar CS? Porém, essa skin que a gente ganhar na conta dele, ele consiga vender pra comprar um PC pra ele jogar CS. Sei lá, pelo menos dá uma entrada no PC, sei lá, parcela em algumas vezes. E as primeiras parcelas do computador, seja a skin que ele ganhou. O Binho, outra coisa aqui interessante. Vai entrar esses R$105 pra você e vai entrar mais R$100 desse segundo depósito. Tá demorando um pouquinho, mas vai entrar, tá? Uma coisa interessante, eu não sei se você sabe, mas se você não sabe, eu já vou te falar. Tem esse sorteio aqui de R$36.000 em facas, tá vendo? Cada dólar depositado usando o cupom ATOR é um ticket pra ganhar esse sorteio de 14 facas Doppler no valor de R$36.000. Então, como eu depositei pra você aqui 105 mais 100, você vai ter 205 chances de ganhar esse sorteio de uma dessas 14 facas. Então você vem aqui, preenche tudo bonitinho, você vai ter 200 chances pra ganhar. Então depois tira um tempinho e preenche tudo aqui, tá? Não, calma, vamos pôr outra faca. Agora é 130, a gente vai aumentando, entendeu? Tá bom. E é o que é de agora? Aí é o que é de agora? E aí é o que é de agora? É do fim do Binho, porra! É do fim do Binho! Caralho! Na vida, irmão! Na vida, na vida, na vida, na vida! Parabéns, Binho! E ainda tem 100 gols aqui do Binho que ainda não entrou não, velho! Esperar chegar aqui, ó, então esse daqui a gente depositou 105 dólares, pegamos uma faca de 150 dólares! Isso é csgo.net, isso é cupom ATOR, 40% de bônus! Agora é só esperar chegar a faca do Binho e chegar também o saldo de 100 dólar que eu coloquei aqui no PicPay! Guys, entrou 140 dólar aqui pro Binho! Vamos ver se chegou a faca, até agora não chegou a faca do Binho! Ai, Binhozinho! Porra, essa daqui é da... Nossa, a turtle! E bater a turtle eu esqueço a turtle! É nossa! É nossa, caralho! Porra! Fala do Fido Binho! Bora! Aí, ó, mano! Kit Green! Kit Green! Kit Green, mano! É depositamos 205 dólares pra ele e pegamos aqui, ó, 275! 275! Agora vamos pegar mais skin verde pro Binho! Porra, o Macaco! Olha o Macaco que tem verdinha! Aquamarine! É a mais toquezinha ali da... Uma hora mais da... Que já veio! Nós nem viu! Nós nem viu! Nós nem viu! Já foi mais 40 dólar! Ai, Binhozinho! Vamos lá! Agora, Alpezinha! Mas vamos na de 30 dólar! Não precisa meter o louco também, pra gente ganhar várias skins pra ele! Que venha a Alpe, que venha a Alpe, que venha a Alpe, que venha a Alpe, que venha... Porra, vem com 10 mil de bitrate de KBBS ali... Aí, ficou verde, ficou verde! Pô, ficou verde é porque vai dar bom aqui, hein? Ficou verde! E ficou vermelho de novo! Ai, meu Deus! Porra, aqui tá taxando, porra! Pega essa porra logo! É nossa, porra! É isso! Já foi! Faca, luva, K e Alpe! Faca, luva, K e Alpe! Mano, quanto que já deu de profite aqui? 351 dólares! Agora, vamos em busca de uma M4 aqui, mano! Ah, eu... Vamos, ué! É verde, porra! Eita lá! Agora, porra, pegando tudo que é necessário pra ter um kit legal, uma Glock! Inventário foda, velho! É com 200 e poucos dólares isso aqui! Ô, Binho, chegou já a Glock, chegou a AK... Ó, ô, Binho, depois você vai ter que entrar aqui na Steam, aqui no CSGONET, quer dizer... E solicitar de novo essa AK aqui, ó... E no momento tá dando problema! Eu tô achando que tá tendo alguma parada nas trades aí... Algumas tá dando merda e algumas tá dando bom... 365 dólares! Isso dá... 2 mil reais! Que choramo, Binho! Porra! Parabéns, Binho! Coração mesmo, vai dar pra tu... Ou tu vende, tu faz o que tu quiser com essas skins... Já vai, porra, pelo menos dar um upgrade nesse seu computador, com certeza... É... Quem quiser depositar no CSGONET, cupom ATOR, 40% de bônus... Qualquer método de depósito, você consegue depositar usando o cupom ATOR, fechou? E lembrando também do sorteio... 36 mil reais, infarto! Tamo junto, meus lindos! É nóis! Tchau!